Cachê, tu falou na Elis. Aham. Canta uma da Elis aí, que tu canta no chão um pedacinho. Eu cantei como nossos pais, né? É. Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade e não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento o cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Que coisa linda, né? É bonita. A Gúria canta muito, né? Tu sabe que... E é um repertório que tu vê, né? Tem música gaúcha e das músicas gaúchas, o que tu gosta? Que faz parte do repertório? Aqueles clássicos, tipo Eu Sou do Sul, Querência Amada, Cantor Alegre Tense Esses clássicos também. Tem. E tem uma música muito boa agora, que está direto no meu repertório Que é Simplesmente Chama-me É a minha música nova Isso aí eu ia falar Eu ia falar Primeiro, antes de falar dessa música Que é um chamamé, né? É interessante essa coisa, né? Simplesmente chamamé Chama-me, chamamé, chamamé Às vezes até o pessoal fala quando vai falar da música Simplesmente chamamé Mas é... É interessante É inclusive pra isso o nome da música É coisa do Nico Fagundes, né? São sacadas assim É o gênio, né? É coisa do Nico Fagundes A letra é dele e a música é do Ernesto Eu já vi o lançamento Até publiquei lá nos meus stories Obrigada Porque é importante a gente valorizar É um trabalho novo, né? Achei que é bacana Uma música inédita Inclusive com a letra do Nico Uma letra inédita Muito bonita, né? E na voz da Luísa Ficou sensacional E tem essa coisa Não chamamé Que a gente simplesmente chama-me Né? Entendeu? Então é muito bacana E o clipe, como é que tá? Tá bombando esse aí? O clipe tá lindo Tem várias pessoas também divulgando O Guri também divulgou lá nas redes dele O meu querido amigo André Marques Que direto me responde lá no Instagram Que ele foi, inclusive, o apresentador Lá do The Voice Chique Muito querido Vários artistas A Juliana Spenevelo Do Joca Enfim, tá todo mundo abraçando E eu fico muito feliz, né? Porque nós, artistas do Sul Temos que nos unir Pra cada vez mais Crescer mais E engrandecer a nossa cultura, né? Vale a pena Achei que tem umas imagens bacanas Lá numa cachoeira Ah, é verdade Como é que foi gravado aquilo? A gente gravou lá em Sapiranga Que a gente tem a Reserva Ecológica Picada Verão Que o pessoal lá de Sapiranga Chama de Família Lima Porque é da Família Lima, né? Daqueles que tocam os violinos Enfim Que agora é o genro do É o Chororó, né? Que é esposo da Sandy O Lucas Lima Enfim, é deles lá Mas ele é casado com a Sandy Ou com o Júnior? Ah, com a Sandy É que eu sempre confundo Ou é Sandy e Júnior, né? É, é verdade Tu sabe que Ah, a fazenda deles lá Aham Então a gente foi gravado lá Tem cachoeiras maravilhosas E às vezes o pessoal Não conhece, né? Tem cinco cachoeiras Enfim, vou lá desde pequena E é maravilhoso Um ótimo passeio pra família E além, né? Do Guri Que tu falou que a gente tem a parceria Com o Ernesto Fagundes E a letra do tio Nico E a produção musical é do Paulinho Fagundes Esse baita musicista Baita produtor musical também Um querido A gente foi lá, gravamos E manda um violãozinho Que Deus o rio Baita Ele gravou bem Ele gravou os violões Não é por estar na minha presença Até porque eu sempre tô nela Mas eu sou bom Agora vá O Paulinho É melhor ainda Arrasa Certo o violão Tchau Pai Tchau 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 Tchau.